Eu preciso apresentar, vou levar a meu bocado Pra minha causa quebrar, a mulher me mandou Me meteu o pé na ponta, me deixando em confusão Pra ver se meu arcafunda, a mulher me mandou Me meteu o pé na ponta, me botando em confusão Pra ver se meu arcafunda A malvada está brava, a coisa vai ficar feia Ela está dando um jeitinho de me tocar na cadeira Mas sou muito desesperto, já estou desconfiado Com o pimento de estas vagas, vou levar a meu bocado Caso tudo meu dinheiro vai não sair daqui barrado Ai mulher, daqui tanta confusão Pra tudo e bem, 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 bando E pago vinte pensão Ai mulher, daqui tanta confusão Pra tudo e bem, 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 bando E pago vinte pensão E além de tudo tenho mão, mulher no coração E além de tudo tenho mão, mulher no coração Eu quero ver violência ser reta E caralho, não fica de raio A malvada está brava, a coisa vai ficar feia Ela está dando um jeitinho de me tocar na cadeira Mas sou muito desesperto, já estou desconfiado Com o pimento de estas vagas, vou levar a deslocado Gasto tudo meu dinheiro vai não sair daqui barrado Ai mulher, daqui tanta confusão Pra tudo e bem, 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 bando E pago vinte pensão Ai mulher, daqui tanta confusão Pra tudo e bem, 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 bando E pago vinte pensão E além de tudo tenho outra mulher no coração E além de tudo tenho outra mulher no coração Cuidado hein, eu só não fui marrado por Deus Quem não paga a pessoa, o delegado pega e revela, não é? O delegado manda buscar na hora, é ai que vai vender quinhentas vagas, nem duzentas não Hahaha